Eu sou o líder da unidade daqui, gostaria de agradecer ao Fábio pela palestra que nos deu sobre, na verdade, motivação. O fundo era, o contexto era segurança, mas soubemos, estamos convencidos de que segurança é uma consequência das nossas atitudes, do nosso comportamento. E essa palestra de motivação foi fundamental, porque acertou realmente o foco do que a gente está buscando, de conscientizar as pessoas de que elas precisam estar motivadas para a vida, não motivadas pela segurança, porque a segurança é consequência. Muito obrigado, Fábio. A linguagem utilizada também foi extremamente positiva e, em nome dos funcionários da Unidade do Ficadém, quero agradecer a sua contribuição. Obrigado. Obrigado.